Não então, mas é inflável aqueles negócinhos ali, eu já caí naqueles negócios. Eu fui na Comic Con nesse negócio ai lá. Eu fui lá com o meu amigo Gustavo e ai os dois caiu. Tipo eu não machuca quando você cai, pô eu sou pesado, se eu não machuquei e caí no normal, obviamente se eu me jogar do jeito que ela se jogou eu quebraria as costas. Ai eu vi que ela tava na notícia e ela tava pensando em processar a galera do evento. Tipo meu, você pode até processar, você tem um pouco de razão de fato, não é tão seguro quanto você esperaria que fosse, mas porra o jeito que você pulou minha filha. Rishigugubilala Eu vou fazer as missões de posto avançado aqui antes. Eu vou lhe ensinar o significado da palavra selvagem. Eu vou lhe ensinar o significado da palavra. Eu acho que é o mais divertido o negócio. Eu acho que é o mais divertido o negócio. Rigurote, obrigado pelo falar, seja bem vindo. Quebrou mesmo a parada então, velho? Mas tu tá falando do canudo ou das almofadas do chão? Izo, boa noite Não, todas as palavras ainda não É então, não é fundo, é isso que eu tô falando Tipo, se você cair do jeito normal, ele segura Mas se você pular como se fosse um atleta olímpico Óbvio que vai dar bosta, velho Dá pra você ver que não é fundo antes de você entrar, velho Me dá ajuda Usa em piedade Continue tentando Joga no conto, goleiro aí, brate Não, não tem tipo, eu falei, ela pode até processar, tá ligado? Não consigo tirar ou nunca matou Porém Ela não tá sempre na razão Mas ela pode processar, de fato Ah, meu Deus Não importa de onde ela pular daquele jeito ali, pode ser de qual lugar que for Do jeito que ela pulou, do jeito que ela caiu, velho Você vai machucar alguma coisa, velho É de lei, não tem como Não é à toa que uma das coisas que você aprende quando você vai fazer alguma arte marcial É como cair, tipo, nas primeiras aulas Porque, velho, não tem condições, velho Será? Porém Eu só coloquei um pouco Venha, fracassado Vem, parabéns Você acha que sabe que eu sou faça? Você não faz ideia Medo de Karagorze Execução e fogo Lá! 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 Já vim até o Brasil aí agora, filho. Tá vindo o Graug, Draco, tá vindo tudo aqui. Óbvio que o senhor tá vindo em mim, né? Óbvio. Beleza. Já tava vulnerável, bebê? E até agora ninguém atacou. Ih, não vou sair daqui não. Até agora ninguém atacou o Capitão. Nossa. Deu sorte, viu? Fudido, tá com uma lesão fudida hoje. Eu te dei um tiro na cabeça dele, ele vai... Por que você sai voando que você beijou? Não, não. Eu quero ataque arrasante, mas não é o chefe aqui, velho. Eu vou ver se eu posso fazer a missão. Olha, atira o flash e tem que puxar o arco. Por que eu não caí dele? Eu estava morrendo? Começa! Ele foi um segundo! Provavelmente vai cair em nós quando morrer! Fogo terrível esse aí! Uma queda nessa quebra bacia, adeus, adeus! Estou pegando fogo quando o fogo não existe. As asas do guardião o fazem voar, mas a que custo? As custas daqueles a sua volta? As custas de si mesmo? Chegou a hora de pagar essa dívida! As asas da morte batem! E seus olhos estão focados! Meu amigo, você fala muito! Tu, cara! Tem um negócio pra você aí! Caragor, gosta? Caragor! Caragor! Nossa! Que tá acontecendo? Nossa, beleza. Tomei só uma. Meu Deus, gente. Vai lá. Agora eu tô mais pobre, mas aprendi. Aprendi o suficiente pra terminar o que ele começou. Apostei em você, agora eu tô mais pobre. Parece o cenário da política brasileira, velho. Ah, o bug dele me amaldiçoou. Seja o que for, eu tenho uma lâmina pra ti. Ninguém viu nada. Me humilhou e eu humilhei ele de volta. Justo, né? Não consigo andar. Ah, você eu vou pegar de novo. Vem cá. Me traiu. Quero ver fazer duas vezes. Quero ver. Bonito, faz de novo. Vou dar uma segunda chance, gente. Tá bom, sem possível te recrutar, então eu vou te humilhar. Ficou louco, velho. Ficou louco. Meu Deus, o cara foi pro level 35, velho. Muito bom, velho. O negócio aqui, na medida que eu fico puto com esse jogo, eu me divirio. O cara pulou do 19 pro 35, velho. Sobe aí, porra. E aí, caralho, tem bomba. Mas já voltou. Meu Deus, o Coringa. O Coringa tá aqui, gente. Alguém chama o Batman. Meu Deus, tô com medo agora. Nosso, tomei um tapa, velho. Meu Deus. A Coringa não tem como, velho. Coringou, Coringou. O cara Coringou foda aqui, velho. Me deu um tapa e foi embora. Foi embora, tá doido? O BX está feito. Vamos ver essa galera toda aqui, velho. Os caras me prenderam. Eu posso explodir eles? Eu tô tomei dano. Meu Deus, tá uma doida eles aqui, velho. Eu morri, morri. O que que tá acontecendo, velho? Eu tô entendendo nada. Eu não escurga homens de Mordor. Varre eles de Gondor. Eu tô te explodindo, meu Deus, velho. O Coringa me quebrou, velho. O Coringa me quebrou, velho. O cara tacou um lança-bomba em mim. Foi isso que eu julgou, velho. O cara que eu humilhei tá aqui pra recrutar. Calculado, né? Eu morri porque eu sabia que eu ia pra spawnar aqui embaixo. 100% calculado. Então, o cara granada saindo. Não tem como vencer o cara. Eu tô em falta de capitães ainda, porque o jogo não deixa eu fazer mais nada. Eu tô com dois na guarnição e não posso usar. Mas elas são a maior coleção de conhecimentos em quilômetros em qualquer direção. Quando garota, ficava impressionada com a sabedoria reunida aqui. Tudo, de histórias à poesia, a livros de receitas de eras passadas. Esse aqui, contos de um bar distante, era um dos meus favoritos de infância. Histórias de audácia de piratas antigos. Corsários de verdade são muito menos nobres do que essas histórias os fazem parecer, com certeza. Mas é impossível eles serem tão cruéis quanto os orcs. Não, mas pra abrir a turma tem que pegar todos, né? O ambicioso cresce mais que o parvo. Oxi, você tá meio dominado, amigo. Por que tem tanta gente nessa torre, velho? Não, mas eu tenho certeza que eu não peguei todos, velho. Não tô indo atrás disso. Pô, achei que você pegava aquela runa ali, na moral, mano. Agora você vai sofrer. Fica bem aí. 4,8,6. Agora tem que achar o orc, ele tá em algum lugar por aqui. Em algum lugar por aqui, se esconde meu... ali. Medo de ficar a gores ainda. Olá, tudo bem? Ele coringou também. Ele coringou, velho. Só tem coringa, velho. Contra-ataque matador. Ataque triplo. Furecer por acrobacias. Vida de confortividade. É, só vou ter medo de ficar agora, se dá pra aproveitar. Por que isso tá tão sério, Thalion? Toma isso! 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 Eu acho que ele dele é cheio de grau. Fique com medo, fique com medo imediatamente. Por que você está tão sério, Coringa? Esse senhor disse que ele vai falar altos discursos para a gente, ao nosso favor. O cara é mestre. E aí a gente pega agora o Coringa, já que a gente tem o Coringa do exército, e manda o Coringa matar alguém. Que é isso que o Coringa faz. Então o Coringa mate o inútil. Puta, eu devia ter mandado o Coringa matar o outro Coringa, ia ser muito foda, velho. Ia ser o X1 do século. Posso mudar? Cadê o outro cara? Eu sei que ele leva 35, mas... Duelo de Coringas, velho. Seria foda. Só que é tipo 10 níveis de diferença para mais, 20 níveis de diferença praticamente. E agora? Ele é épico ainda, velho. O cara é foda. Ah, vai nesse aqui mesmo, vai. Vai nesse aqui que está mais safe. Vai pegar sub de level. Corrente espectral. Dá para mandar dois em cima do mesmo? É possível isso? O Bruce está aqui só de enfeite, né? Será para nada essa porra. Eu posso pegar esse cara aqui inclusive para mim lá, no X1 deles. Vou pegar o inútil então. Duka. Missão Gênesis. Tem que fazer todos os postos avançados ali, velho. Também. Ah, deixa eu ver onde que está essa bagaça aqui. Aqui do meu lado já? Como não? Lê, você, você... som beak. ele. Eu sei que. não sei o cara que. É o cara. Home. Não sei o cara. Sim. Não sei. Ser bolinha de gude dos olhos de quem sequer olhar para esses suprimentos. Estou olhando. Ó. Tô na hora da furtividade. Surpresa, maluco. Então temos que nos defender contra esse target, tá bem? E depois o quê? Falou um pouco, mas falou bonito, né? Concordo. Concordo, linda. Passa o zap. Se afastem! Tô louco! Ô louco! Ô louco! O cara joga futebol americano ainda. Melhor escolha. Ah! Até que pariu, velho. Na moral. Eu odeio muito esse jogo, velho. Nem falo nada, velho. Ai, velho. Velho, velho, velho. Como eu não interfere, eu quero o cara para o meu exército, porra. Se eu não interferir, eu não jogo. Eu largo o controle que vocês querem assistir os caras fazendo missão sozinho aí. Brincadeira um negócio desse, viu? Eu vou fazer os postos avançados que eu ganho mais. Cadê? Dá uma missão aí. Só para falar que eu progredi alguma coisa do hoje, porque... Tá parecendo nada de missão para mim. Nem sei qual que tá marcada. Ah, mas quando eu for para a arena vocês apostam, porra. Agora eu estou jogando. Beleza, marquei a missão e não sei qual a opção está marcada. Grande dia. Estava falando que é aqui. Mas não tem nenhum incone de coroinha. Eu nem sei se eu tenho acesso a arena agora, velho. Porque... Em teoria eu ainda estou no tutorial do jogo, que é infinito, né? Não tem missão de posto aqui, velho. Estava localizado em... Ah, é em outro lugar, né? Não sei se ele tinha um pouco. Voltou. Nem eu sei mais, velho. Mapa do mundo. Não, eu acho que é lá mesmo, ué. Ué. Se ele tinha um, ué, onde eu estou? Eu sei lá, porra. Acho que deve ser essa missão aqui então, velho. O que é isso? Alguma coisa se deixou pra lá. Será? O Hugo está atacando o ponto de controle de outro capitão. Pior que eu não posso capturar esse cara, mas porra, é mó bonitinho, ó. O que é esse cara do meu exército? O que é isso? Hum... Hum... Agora estou de veras na dúvida. Deixa eu tentar ver quem é o cara dele. Pegar um formante. Você vai obedecer. O estúpido. Também não posso pegar esse cara pra mim. Certo. Não escapa nunca. O Bateão, tá ali! Em teoria, ele vai na mão, né? Mãe, eu acho que não tem a missão mesmo da Pagaça, velho. Só se for essas duas aqui, porque é o único que tem a coroinha Mas não tem nenhuma relação com a região que deveria estar Lugumarinha que te humilhou, complete a vingança em seu conselho e recebeu corrente de maior qualidade É, vamos pegar esse filho da puta Coringou lá Só porque eu tô aqui do lado dele Senta isso, mantém ele cercado Seja o que for, eu tenho uma lâmina pra aqui Vamos achar ele, não pode escapar O orc está perto Hora de estragar seus planos Ele tá me procurando com vontade aqui O Tark, pra lá Acerte ele de novo Mas não vou dizer que ele vai pegar o cara, foda-se O nunca morto está tentando montar o exército Recrutou até o Bruce Não acreditei quando ouvi Passava de novo Ruga §§ O que é isso? Não, mas agora o Corp só vai tomar dois tapas dele, meu. Boa, o cara pegou cover no único pixel que eu não tenho visão dele. É de fuder, né, galera? E aí o Corp? Ah! Não, mas esse cara é assustador, velho. Esse cara é assustador, eu vou mentir não. Ele te olha com esse olhar morto dele. Ah! 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 O que está acontecendo? Eu tomei risco do que? Não tem ninguém me batendo. Meu Deus do céu. Mãe, obrigado pelo foco. Seja bem-vindo. Sim, disparou para a minha alegria. Enfurecido por tudo. Eu na vida. Eu to muito puto. Preciso de disparo ela. Não vai viver para cometer o terceiro. Eu acho que você também não. Isso vai demorar muito. Mas não vai viver para cometer o terceiro. Não vai viver para cometer o terceiro. Olha lá! Caralho, o Koringô foda! Caralho, agora espancou o maluco, velho! Agora é pra morrer, né? Caralho, é dominação furtiva, amigo! Agora dá pra dar dominação furtiva com 500 pessoas aqui, né? Peraí, peraí, tem que quebrar a visão, velho! Dá pra pegar aquele cara pra mim ali. 5 casos seguidores tá longe ainda, hein? Esse cara é muito bom, velho! Ah, pulou no errado, vai tomar no furtiva! Sobe aí, meu filho! Sobe aí, meu filho! Meu Deus do céu! Tá, segura a emoção! Deixa ele vir por trás! Pô, só que achei que você tava isolado ali atrás e... Do lado de você dar uma corridinha, hein? Boa noite, tô querendo incomodar, mas pode me ajudar. Acabei de estalar o game, tô preso numa espécie de posto, não tenho como capturar ele. Pode me ajudar nessa? Poxa, cara, tem tanto posto, não sei qual... Ih! Caralho, na cara não, velho! Nossa, velho! Maneco mesmo, velho! Pior que eu acho que... Não tem como saber qual posto você tá, velho! Tem muito posto ruim! Pior que eu acho que... Tem muito posto ruim! Tem muito posto ruim! Pior que você tábeu! O jogo é muito posto ruim! Stop pra ele! Tem muito posto ruim! O jogo é muito posto ruim! O jogo é muito posto ruim! A paldita brechinha na muralha, né? Tem que tirar aqui, velho! Vai aproximar os rafos! O jogo é muito posto ruim... Sem precoção ruim! É assim que vou pegar esse aqui? Ele voltou! O cara tá loucaço velho Ela já está lutando Você é meu Ele voltou com a Bolsa! Já está tudo! É bom que ele mesmo limpa os caras para eu ir hoje. É só medo de ghouls, né? Execução em fogo. Infelizmente virou crime pausar o jogo, né? Pausar o jogo virou crime, aparentemente. Tá, beleza. Você parece um cara bacana. Bom dia, eu vou te tordoar. Isso é exatamente o que eu queria fazer. Talion, pelo amor de deus, eu quero tordoar o cara. Não quero descer. Que cacete, velho. Difícil assim. Parece adaptar, a única coisa que pode impedir de eu atacar ele é complicado. Bem complicada. Acha que eu não aprendo? Talvez vou ter que chamar meu brother, né? Linde com isso, amigo. O que tá acontecendo? Tô flingando foda. Tem que cair o Big Brother ali, ó. Você é foda, né, mô? Tudo nosso, amigo. Veio sedento e voltou com foda. É, eu perdi o louco lá, velho. Pode ir embora, amigo. O azul morreu? Eu nem vi quem matou ele. Quem matou o Coringa, velho? O Coringa simplesmente morreu, velho. Caramba, mano. Entendi nada, hein. Entendi nada. Foi só eu deixar de me preocupar e o cara morreu. Esses Zoologs. Esses Zoologs são os pilares das forças do chefe. Derrubem-os. Abandoned-os Essa magia que você usa para controlar os rotating ocult all over the kaps? Então, né, Kyuta? É difícil dizer que sim, porque nenhum dos dois exemplos citados existe, então fica bem difícil de falar que não é a mesma, para pegar a referência. Como está, senhor Brilhante? Aquele rapaz que você recrutou é sorrateiro. Ele seria um ótimo traidor. O que você deveria fazer é mandar ele ser o guarda-costas de um chefe, para que ele possa, bem, pegá-lo pelas costas. Agora posso. Claro, nenhum chefe aceita um guarda-costas antes dele se provar digno. E o lugar para isso é a arena de lutas. Como sobreviver umas rodadas faz ele confiável? Não sei, mas dá para rir bastante. E você seria um babaca de confiar em um orque mesmo? Então tudo funciona. Vamos, tente isso. Realmente, você seria muito babaca de confiar em um orque. Assim embaixo, Bruce. O chefe usa as arenas de combate para selecionar seus guarda-costas. Comande um seguidor para que ele se infiltre com um guarda-costas de um chefe por meio das arenas. Ele irá atrair seu mestre na próxima vez que você encontrar esfaqueando o chefe pelas costas. Você também pode comandar o seguidor para que ele infiltre com uma guarnição da Vazeira Fortaleza. Com isso ele irá capturar um ponto de vitória durante o suposto cerco. Tá. Então eu vou pegar o que eu peguei aqui agora, que era o Carniceiro. Deixa. Ah! Vai se filtrar nesse cara aqui. Também nesse cara aqui, que não tem guarda-costas. Seu seguidor precisa sobreviver nas arenas antes de se tornar um espião. Você pode desistir as batalhas da arena, mas não poderá intervir para não revelar a identidade do seu seguidor. Aí, vocês queriam. Você vai ter torção à vontade agora. Não, não. 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 Ai, todo mundo assistindo. Vente com isso, então, amigo. Dragão! Ah, não foi suficiente, então, peraí. Não consigo ver nada. Pox, pox. Eu andava aqueles homens, mas eram meus. Ninguém podia matar eles, fará eu. Não hunte, não. Que isso, velho? Tá indo embora, velho? Vai brigar aqui? Ceylon, irmão. Ceylon vai lutar. Inflamar, vulnerar a furtividade, medo de imobilização, exaustão. Se ele tem medo de furtividade, vamos dar furtividade a ele. Eu também fico puto com o moço, que eu te entendo, cara. Pode dar um passinho pra trás aí? Só um passinho, só. Atordoado. Você tem medo de draco? Eu não estou a fim das suas encrencas. Você vai morrer rápido. Digo mesmo. Digo não. O cara é o Krayton, mano. Não estou escorrendo de nada. Tem muita arqueira aqui, hein. Não gosto não. Tem muita arqueira aqui. Retreata. Retreata agora, para a vitória depois. Sempre que eu pego os caras que são vulneráveis à furtividade, eles nunca são um lugar bom, né? Cadê meu Deus? E esse draco tá indeciso da vida. Que aparentemente ele tem medo de draco. Porque ele fica atordoado. Pior que não. Por que ele fica atordoado naquela hora? Não entendi. Sem dúvida. Está dando muito pra você. Que aparente. Que aparente! Que aparente! Não tem uma perda de alguma. Muita derrubar ele. Não tem um risco! Me ajudam com você. Ah, vai tomar no cu, velho. Meu Deus do céu, cara. Incrível como você foca a gente, velho. E o cara não sai dali, velho, como é que eu vou pegar a boscada? Opa. Tá cheirando o Q aí, velho. Tá, agora é a dominação furtiva, é o único jeito, porque dominar no meio da briga não dá não. É que eu não tenho ainda a dominação furtiva à distância ainda. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu vou comandar você já, peraí. Você vai também de guarda-costas desse daqui agora. Peraí, esse remoto é isso aí? Ah, na verdade não. Ok. Agora vamos lá para a arena, que eu quero ver essa treta aí. Tem duas treta para ver na arena. Sai daqui! Fausou o binário que eu estou jogando ele para longe. Tá, em teoria tem mais um posto. Mais dois eu acho. Tem mais... Ah, mas o que eu acabei de fazer, pô? Entendi. Enfim, deixa eu achar a missão da arena. Vingança online não é. Lado de boa da noite não é. Velocidade mortal não é. O E tem... Não. Enfetrigação aqui. Vamos lá, gente. Coloque seus dinheiros na mesa. Bebem suas bebidas, seus combos e bebens. Porque agora é hora do UFC. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Vamo lá. Quem é o primeiro desafiante? Pacho, Triturador contra o Capitão desconhecido. Vamo lá, gente. Torcidos do chat para o Pacho, tá? Torcidos no chat para o Pacho. É melhor você não me subestimar Uh, lixo Uh, lixo Se você for fraco, eu vou te matar Bem, na verdade Vou te matar de qualquer jeito Vamos lá, cara, você consegue Vou tosse gap, beleza Puxou a corrente do Kratos Cuidado, cara, ele tem um Karagor Ele tem um Karagor, cuidado Puta que pariu Ele tá enfurecido, ele tá enfurecido Meu Deus Meu Deus F, F F total Vai, cara, dá tempo de virar ainda Meu Deus, faz alguma coisa Fica furioso também Meu Deus, ele é muito ruim Ele é muito ruim Atira, faz qualquer coisa, amigo Puta que pariu, o cara é muito mais pico que o meu Nossa É, amigos É difícil, né, quando o cara fica enfurecido por tudo Calma, mano, ainda não acabou o show Cadê? Tem outro ainda Eu tinha mandado dois Eu vou pegar ele pra mim Eu tô level mint, eu não tô Você vai pagar o cara que fez comigo Meu Deus, é level mint, meu Deus Putz, eu tô quase level mint Onde tem outro cara que eu mandei pra Arena? Tinha mandado dois Esse vai, esse vai Torcida no chat para o Grisha, vamos lá Esse eu confio Torcida no chat Para Grisha o Carniceiro O Carniceiro, o cara é foda O cara é foda Não tem como o cara chamado Carniceiro perder Vamos lá, Grisha It's time Quem é o desafiante? Fudeu Eu confio, eu confio Eu não ia conseguir pegar o Roby Goblin Ele é level 20, eu tô level 19 Nossa, toma Estamos sendo macetados, amigos Apenas Nossa Mas pelo menos se esse cara ganhar, eu consigo pegar ele É muito injusto Reage, amigo Reage Puta que parecendo um carniceiro Olha o tanto de carne que você tem aí Quatro caras ajudando ainda Estão só olhando, na verdade Não estão ajudando em nada Mano, é muito patético Esse cara é meu agora Espera aí Espera aí Ficou enfurecendo, aí é fácil Eu vou secar mais de conversa Vou secar mais de conversa Você não corre, minha xéu Está vulnerável de novo Está vulnerável de novo Eu te vejo Eu sei disso Fumei morto Você é uma criatura estranha Pequena E errada Agora ele ia fazer só troll, mano Tem que ser furtivo, não adianta Mas os caras não deixam você carregar Esse cara demora muito Pelo amor de Deus Vai pegar um cara agora Dois segundos Olá, tudo bem? Se esse cara perder, eu desisto Se esse cara perder, a gente abandona, amigos Vamos lá Mesmo cara, hein Mesmo cara Não é possível, velho Vamos lá A terceira é da sorte Todo mundo sabe Então vamos lá Torcida agora para Urdag o Tumular, hein Vamos lá It's time Vai Vai experimentar a derrota Ninguém me derrotar Ninguém Cuidado, Karagor Cuidado, Karagor Esse processo já esmaga o Karagor De forma assim O cara é épico O maluco é épico, gente Meu Deus Pega o arqueiro Esquece o Karagor Pega o arqueiro Por que quando os meus são arqueiros Eles não atiram, velho Tome isso Vai, amigo E agora? Toma 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 Mais um Mais um Não, não, não Na verdade é esse cara aqui que eu quero, né, velho O cara está level 20 Não tem como eu pegar, né, velho A escuridão de Sauron É o que vai derrotar Os senhores Esse cara é bom, velho Ah, tô triste, velho Três derrotas, velho Se eu tivesse apostando, eu já perdia todo o meu dinheiro Quem que eu posso mandar agora? Porque as opções estão escassas aqui Essa arena é toda bugada mesmo O Arthur Já sei, amigo Já sei Esse cara aqui Esse cara vai, velho Esse cara vai, eu tenho certeza Tuco Voraz Sabe por que ele vai conseguir? Porque ele coringou Então nós sabemos que quando o cara coringa Não tem como ele perder Se o coringou perder Aí eu desisto de vez Ah, sério Se o cara que coringou perder Não tem salvação Adoro ele pegar esse cara ali Mas eu preciso pegar meio level Para pegar meio level Eu tenho que fazer uma missão E qualquer missão que eu fizer Esse cara vai desaparecer Vamos lá, gente Torcida para o coringa Todo mundo Torcida para o coringa agora, hein Tuca o Voraz Vamos lá Ele vai mandar um discurso foda Põe seu fone de ouvido Porque você não vai querer perder isso, hein Sou seu próximo e último adversário Toma Puta que pai eu morri Essa arena é um negócio que, olha É incrível, velho É um deleite para usar essa arena Olha o fogo amigo aí, cara Ih, caralho, que dormiu com alto sangue Eita, porra Ih, caralho Ih, caralho Aí, fodeu Morri Todo mundo tem essa merda Menos eu É, tô tangando Tô tangando Se parar de bater, morre Ele não vai parar de bater O cara tirou minha vida inteira Oh, oh, oh 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 Tó lá Finalmente Uma vitória para o time, mano Cacete, cara Meu Deus do céu, mano O que é isso? Tchau Tchau